Eu sou uma mercadoria, eu tinha que ir pra renovar com o Palmeiras, não renovaram e o futebol acontece, e se hoje o corrente é batendo na minha porta eu tô de coração aberto porque eu sou profissional eu sou profissional e tenho que fazer meu trabalho, eu sei que muitas pessoas não irão entender muitas pessoas irão apontar o dedo e falar que eu sou ingrato, mas não sou ingrato eu sou grato, mas sou profissional, sou profissional eu acho que muitas pessoas que sabem do futebol entenderiam isso eu não posso cuspir pro alto porque o cuspo pode cair na minha testa entendeu? Então se o Corinthians viesse realmente, eu ficaria muito feliz muito feliz, porque é uma grande equipe, é um grande clube tem uma torcida sensacional, todo mundo sabe como a do Flamengo, como a do Vasco, como a de São Paulo, como a de todos entendeu? Não podemos ser hipócritas, não podemos ser hipócritas